Vocês já escutaram aquele ditado que diz de onde se tira o pão, não se come a carne? Pois é, minha avó vivia dizendo isso. E isso, ela estava querendo dizer que não dá pra gente se envolver com quem a gente trabalha. Complicado. Agora, também é complicado porque eu não mando no meu coração. E aí? E quando eu quero pegar o lugar de onde eu tiro o pão, botar a carne, fazer um sanduíche e comer? E agora, José? José, para onde? O que é que a gente faz com isso? É sobre isso o Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! E antes que você diga Ah, eu não sou esta pessoa. Eu jamais me envolveria com alguém no trabalho. Para, bebê! Para. Para porque primeiro você é um ser humano como o outro qualquer. E depois, porque ainda que isso jamais venha a acontecer na sua vida, a gente aprende tanto com a experiência do outro, não é verdade? Então, escuta este e-mail que este seguidor me mandou. Porque existem muitas coisinhas dentro desse e-mail que podem e, na verdade, vão ser muito úteis a você enquanto ser humano. Escute só o que ele me escreveu. Marcos, tive por um certo período de tempo um relacionamento com minha funcionária. Ela estava namorando na época e, mesmo assim, quis viver esse momento. Ele, o namorado, descobriu e isso fez com que ela dissesse, depois de um tempo, que não queria ficar mais comigo e que quer reconquistar ele, pois é o amor da vida dela. Ela fala que ama o ex e que comigo só quer amizade. O problema é que vamos continuar trabalhando juntos. E foi tão bom que tivemos que eu acabei criando um sentimento por ela. Estou nessa indecisão de demiti-la... Desculpe, eu não pude não rir. Estou nessa indecisão de demiti-la, mesmo que tenha que pagar todos os direitos dela e me livrar dessa pessoa para sempre e esperar esse sentimento passar ou arriscar, tentar ficar com ela novamente. Sabe por que eu ri quando eu estava lendo o e-mail? Porque eu fico tão impressionado como as pessoas, às vezes, não conseguem fazer um mergulho para dentro delas mesmas e perceberem questões que estão ali, batendo, né, ó, na cara delas e elas não percebem. O seu desejo de demitir essa funcionária parece, de fato, falar da sua vontade de se proteger, de não vê-la, de parar de sentir dor. Numa primeira camada de superfície, sim, tudo bem, eu entendo esse seu desejo. Acontece que há algo mais nessa história. Existe um inconsciente falando. E o que tem para além do desejo de eu não quero sofrer vendo-a todo dia, é eu quero castigá-la, eu quero puni-la, eu estou com raiva dela porque ela não me quer. E já que ela não me quer, eu quero fazer ela perder o emprego, porque eu posso, eu sou o chefe. Então, como assim ela não me quer? O problema dessa sua raiva inconsciente é que ela lhe leva a uma série de situações que você precisa, talvez, amadurecer. Por exemplo, como é que você diz gostar de uma pessoa e você quer fazer com que esta pessoa que você gosta tanto fique desempregada? E isso, moralmente, cria, inclusive, um problema. Porque quando você resolveu viver uma aventura com ela, você sabia que havia uma desigualdade de poder. Porque, objetivamente, você é o chefe e ela é a funcionária. Então, nós temos uma desigualdade de poder aqui. Concorda? Essa relação não é horizontal, ela é vertical. Inclusive, se ela quisesse, se ela fosse uma má pessoa, ela poderia pegar mensagens que vocês trocaram e entrar com uma ação contra assédio moral da sua parte. Porque você é o chefe e ela é a funcionária. E ela poderia, perfeitamente, desonestamente, alegar que você a coagiu, a seduziu e que ela ficou com medo, com medo de perder o emprego dela e que aí você, finalmente, a demitiu. Não podia fazer isso? Podia. Então, se você observar, se ela fizesse isso, seria, eticamente, numa questão mais ampla e moralmente, num setor mais restrito, inadmissível da parte dela. Ela seria imoral ao fazer isso. Ou amoral se fizesse isso com você. Mas a mesma coisa acontece com você ao fazer isso com ela. Ao querer demiti-la, por raiva, você, simplesmente, não considera as questões morais disso. Essa moça não pode não lhe querer. Ou você demite, ou você tenta que ela volte pra você. Não tem uma terceira opção? Tipo assim, ela não me quer. E eu preciso abrir mão dela. Porque ela já disse que o amor da vida dela é o outro cara lá que ela traiu. Por que você não consegue lidar com isso? Porque o seu narcisismo tá muito grande. Ah, mas eu estou sofrendo. Pague o preço. Isso vale pra você e pra todos que estão me escutando. Nós só devemos fazer escolhas às quais estivermos prontos para pagar o preço. Quando você se envolveu com uma funcionária sua, ou quando você se envolve com alguém do seu trabalho, você tem que estar pronto para pagar o preço. E o preço é de onde se tira o pão, não se come a carne. Se você come a carne de onde você tira o pão, e depois a carne acaba, você vai ter que continuar lá, tirando o pão do mesmo lugar onde você tirava. Então é preciso que todos nós, antes de fazermos qualquer escolha, nos perguntemos, estamos mesmo dispostos a pagarmos os preços? Porque você parece que não. Você só queria o bônus. O ônus, não. E se você tivesse desencantado com ela? E ela tivesse apaixonada por você? E você dissesse, fulano, eu não lhe quero mais. Não é isso que eu sinto. Aí o que é que você faria? Ela teria o direito de lhe acusar de assédio moral por causa disso? Não, né? Agora você pode demiti-la. Então, eu entendo a sua situação, mas o que eu estou querendo só que você repense é a sua moralidade dentro dessa história, que parece muito frágil. Porque você pode encontrar outras formas. Você pode, em primeiro lugar, se resignar ao fato de que esta moça não lhe quer mais. e pode não lhe querer, tá? Nenhum problema. Como você poderia não querê-la mais e tudo bem. Em segundo lugar, você poderia perfeitamente, mesmo vendo-a todo dia, assumir uma postura profissional. Você pode se dirigir a ela ou falar com ela o estritamente necessário profissionalmente. Essas comunicações podem passar, inclusive, a serem feitas através de e-mail ou através de terceiros. Você pode, se for o caso, dependendo da empresa, mudá-la de setor. Colocá-la em um setor que você não tenha que lidar diretamente com ela. Existem N possibilidades que você pode fazer acontecer. Mas você pensa em demiti-la porque você está com raiva. O nome disso é VINGANÇA. Como também o contrário, se fosse da parte dela pra você, seria VINGANÇA também. Então, está na hora de você que me escreveu e de todos que estão me assistindo começarem sempre a fazer uma auto-reflexão e dizer VEM cá, eu vou fazer isso, eu vou pagar o preço porque eu vou lhe dizer uma coisa. Pra eu, Marcos, fazer uma coisa na minha vida, eu só preciso de três coisas. Eu preciso QUERER. Eu preciso que isso que eu queira não seja ilegal, não fira nenhuma lei e eu preciso que caiba no meu cartão de crédito. Caber no meu cartão de crédito não é só economicamente, não. É pagar o preço que eu tiver de pagar por aquilo. Porque há preços econômicos, mas há preços emocionais, há preços sociais, há preços reputacionais da reputação da pessoa. Há muitos preços a serem pagos. Eu, quando quero uma coisa, estes três requisitos precisam estar preenchidos. Se os três estiverem, se eu realmente quisesse, não foi ilegal e se eu estiver disposto a pagar o preço, eu farei. Você não se fez essas perguntas. Eu não sei se essa relação que você viveu com ela é exatamente legal. Ou se isso cabe a alguma questão trabalhista, por exemplo. Talvez caiba, não é? Você não se perguntou se era legal. Ah, mas ela queria, eu queria. Não importa. tem coisas que eu quero, o outro quer, mas não dá. Se você se apaixonar por uma moça de 16 anos, a moça de 16 anos se apaixonar por você, não. Você não pode viver esta relação. Isto é ilegal. Não pode, tá? E, em terceiro lugar, o preço. Os preços que se tinha que pagar. E se essa relação acabar? Eu vou continuar convivendo com essa moça? E se eu não quiser mais ela e ela se apaixonar por mim? E se eu me apaixonar por ela e ela não se apaixonar por mim? Há preços na vida. Então, pra você que me escreveu e pra todos vocês que estão me ouvindo, eu deixo aqui uma sugestão. Parem de tentar resolver as questões que trazem perturbações internas aqui, ó, do lado de fora do mundo. Porque elas vão ser resolvidas aqui dentro. Ah, eu não quero, eu não quero, vou demitir. Tchau, desapareça. Que gostar é esse? Você coloca uma contradição absurda. Eu não sei se a demito ou se tento ficar com ela. Qual é esse sentimento, afinal? Onde é que tá o gostar? Você se dá conta que o que você não suporta é a rejeição desta moça. Agora, você que tá me ouvindo pensa que isso é este rapaz que me escreveu? Só não. Isso é você que tá ouvindo, sou eu que tô falando. Nós estamos o tempo inteiro justificando atitudes feias, antiéticas, amorais, imorais que nós temos porque é o melhor pra mim. Não é porque é o melhor pra mim que eu posso fazer, não. Eu tenho que ver toda uma conjuntura ética, social, afetiva. As coisas não são assim, não. Sabe por quê? Porque não só existe você no mundo. Não só existe o eu no mundo. Não só existe a minha necessidade. Nós vivemos em coletividade. Então, entre a paixão e a demissão demita o seu desejo porque é isso que você deveria ter feito desde o começo por todos os motivos. Primeiro, fulano, olha, é o seguinte você tem um namorado então, não, eu não vou viver isso com você porque eu não tô afim de entrar nessa história porque eu posso acabar me machucando, né? machucou-se aí agora quer machucar a outra porque se machucou não dá demita demita mas demita o seu desejo demita a sua falta de ética a sua falta de moralidade demita o seu desejo de vingança demita pense nisso tchau, até a próxima Tchau, tchau